A CIDADE NO BRASIL 18 mil anos atrás, o mundo era diferente. Grandes calotas de gelo cobriam o hemisfério norte. Os mares estavam mais baixos e tudo era mais seco. A América do Sul também era muito diferente. E a região de Caçapava do Sul também. Aqui moravam animais enormes, os quais chamamos animais da megafauna. Vamos conhecê-los? Oi pessoal, sou conhecida como preguiça gigante. Vivi em Caçapava há 18 mil anos atrás. Da ponta do meu focinho à ponta do meu rabo, eu podia chegar a 6 metros de comprimento e pesava até 6 toneladas. Eu não subia em árvores como as preguiças de hoje. Imagina o tamanho que teria que ter a árvore. Eu andava só pelo chão. Eu caminhava com as pernas arqueadas, tipo com os pés pra dentro. E por isso, aqui no Geoparque, me apelidaram de cambota. Eu era parecida com os tamanduás de hoje em dia. Peluda por causa do frio intenso, de cor marrom, tinha garras grandes e fortes, e adorava comer folhas de árvore e raízes que arrancava do solo. Vejam uma foto minha. Imaginem um tamanduá do tamanho de uma vã. Infelizmente, houve algumas mudanças no clima. Começamos a ter poucos filhotes, fomos ficando isoladas, as condições já não eram mais as melhores para bichos muito grandes. E os primeiros seres humanos começaram a nos caçar. Assim, eu e mais alguns amiguinhos, que vocês vão conhecer depois, fomos extintos. Nós não existimos mais, só como fósseis nas areias e lamas dos arroios. Vocês querem me conhecer melhor? Lá no Museu Lanceiros do Sul estão meus fósseis. E lá na Unipampa há uma reconstituição de como eu era. Oi, gente! Eu sou um mastodonte. Vivi na mesma época que a minha amiga, preguiça gigante. Eu media dois metros e meio de altura e era gordinho. Pesava mais de três mil quilos, três toneladas. Olhem como eu era, bem parecido com os atuais elefantes da África. Mas toda essa gordura era só de comer vegetais. Eu adorava abacate. Com caroço e tudo. Fui um dos responsáveis por espalhar os abacateiros por toda a América. Olá, eu sou um gliptodonte. Eu pesava mais de oitocentos quilos e media um metro e meio de altura. Veja a minha foto. Meu corpo era coberto por uma garapaça óssea e meu rabo também tinha vários ossos que eu usava para me defender. Eu e meus parentes, os tatuos gigantes e os pampadérios deixamos as marcas das nossas garras nas tocas que usávamos como casa, que hoje são chamadas de paleotocas. Oiê! Eu sou o toxodonte. Imagina uma capivara do tamanho de um carro. Eu pesava mais de mil quilos. Tinha três metros e meio de comprimento e dois metros de altura. Gostava de comer plantas e gostava de morar nos banhados e nas várzeas dos rios. Exatamente como as capivaras de hoje. Morei na América do Sul inteira. No Brasil, na Argentina, na Bolívia, Paraguai e Uruguai. Passei por todos esses lugares. Vejam só a minha foto. Tchau, pessoal. E eu sou o dente de sábio. Um felino enorme. Às vezes me chamo de tigre de dente de sábio. Mas não sou o parente dos tigres. Vejam só o meu jeitão. Eu media um metro e meio de altura o dobro de uma onça pintada, que hoje é o maior felino das Américas. E pesava até trezentos e cinquenta quilos. O tribo de uma onça das bem-grandoras. Me chamo de dente de sábio por causa dos meus enormes felinos, que tinham a forma de uma espada em curva, um sábio. E o meu negócio era comer todos esses outros bichos que apareceram aí. Agora que você já me conheceu e conheceu meus amigos e meus inimigos da megafauna, vou contar para vocês algumas coisas sobre caçapava. A região possui rochas muito antigas, com mais de quinhentos milhões de anos, muito importantes na evolução da América do Sul e ainda com grande beleza na paisagem. Nas áreas de rocha exposta e nos topos dos cerros, como nas guaritas e na pedra do segredo, tem algumas plantas, como as cactáceas e as bromélias. Assim como eu e meus amigos, elas são testemunho de que o clima aqui já foi bem mais seco. Hoje, aqui em Caçapava, vivem outros amiguinhos, nossos descendentes. A evolução só fez com que eles ficassem bem menores. São tatus, capivaras, graxains, tamanduás. Eu adoro tamanduás, eles me lembram os meus bebês. E também tem aves lindas, como as ceriemas, os almas de gato, os pica-paus, os tucanos e os papagaios. Agora que você já sabe bastante sobre seu município, no passado e no presente, conte à sua família o que você descobriu hoje e continue participando do GeoDia. Um abraço preguiçoso e até mais! Abertura Abertura Amém.